Olá, pessoal, e sejam bem-vindos, finalmente, à nossa lista de candidatos apoiados para 2018. Os candidatos que a gente tá apoiando aqui foram entrevistados, eles passaram no nosso crivo, né, no nosso selo de qualidade 10 radicais, digamos assim, nos nossos filtros, e isso quer dizer que a gente não procurou, assim, os menos piores, ou quem tem chance de se eleger pra gente apoiar e já ficar brother e tudo mais. Não, inclusive tem estados que a gente ficou sem, por exemplo, São Paulo, a gente não tem deputado federal. Fazer o quê? Entendeu? Isso aconteceu. E tem um pessoal aí que não foi apoiado pela gente, que vai ficar meio putido e, cara, peço desculpas, espero que eles respeitem o fato que a gente tinha um crivo e eles não passaram, mas essa é a nossa seleção. Entre várias coisas, a gente colocou ter um pensamento individualista, ser a favor da educação domiciliar, ser a favor do armamento, né, ser contra a lei do desarmamento, e várias outras coisas, inclusive também, obviamente, ser incondicionalmente contra aumento de impostos. Tem toda uma lista toda, mas, enfim, não interessa muito aqui. E vocês vão notar que o foco é muito no legislativo, a gente só tem três cargos no executivo, que são três candidatos a governador, e vocês vão notar também que a maior parte dos candidatos é do novo, mas alguns não são. Então, assim, eu não tô apoiando incondicionalmente o novo, tem uma galera que tá falando isso, mas sempre tem uma galera me criticando por umas coisas que eu nunca falei, e é curioso isso, mas enfim. Mas tem uma galera de outros partidos, e no caso eu explico porquê, porque eles estão lá, mas todos fazem sentido. Mas vamos lá, do sul para o norte. Nós temos dois candidatos a deputado estadual no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro é o Fábio Osterman, que tá aqui há 11, 12 anos no movimento libertário, saindo, fundando grupos pra todo lado aí no Brasil, com o número 30300. Ele é um excelente candidato, vai ajudar a gente a se defender da ação estatista. E a gente também tem o Giuseppe Riesgo, 30500. Ali, obviamente, estão as minhas anotações, por isso que eu tenho que ficar olhando. 3500, o Pepe, também candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Também foi presidente do Clube Farroupilha, que é um clube que entrega os maiores eventos do Brasil em libertários. Trouxe grandes nomes ali, e por acaso eu também, mas acho que não tinha mais quem chamar e me levaram lá. É um evento fantástico, é um cara que entrega bastante serviço, é um cara que tá extremamente motivado. E pra deputado federal nós temos o Camilo Bórnia e o Fred Cosentino. O Camilo Bórnia, 3010. O Camilo Bórnia é um libertário... Bom, eles já foram entrevistados aqui, vocês podem ver as entrevistas lá atrás. O Camilo Bórnia é um cara, assim... Ele é o cara que foi bem apresentado como radical, que quando a gente pede pra ele dar uma maciada, ele radicaliza mais. Esse é o Camilo. E o Fred Cosentino, 3015, que também já foi assessor do Felipe Camosato, vereador em Porto Alegre. Então conhece as batalhas de segurar aumento de imposto, de lutar por desburocratização, por desregulamentação, de saber como é que é a vivência de Câmara, né? Como é que é o processo de fazer leis. Tem aquela coisa que o Bismarck falava, né? Duas coisas que você não quer ver sendo feitas, né? Salsichas e leis. Ele já viu isso, ele sabe o processo, tem uma experiência legal nisso. E a gente tem um candidato a governador, que é o Matheus Bandeira, 30, né? Chapa toda do novo. O Matheus Bandeira é um cara pé na porta mesmo. Ele falou, ó, eu vou falar isso aqui. Você não gostou? Se ofendeu? Cara, desculpa que a verdade te ofende, mas eu não vou deixar de falar isso aí. Então vocês podem me eleger e eu desquebro o Estado, ou vocês podem não me eleger e continuar falido. O cara quer o quê? Balança é o Estado, fazer uma contenção gigantesca. Cara, é um cara fantástico, um cara muito bom, com muita experiência em várias coisas também, mas também eu não posso entrar na biografia de todos eles, senão esse vídeo aqui vai ficar com uma hora. Santa Catarina, a gente tem um dos caras, que é um dos fundadores do Partido Libertário. Aí você fala, mas Rafael, existe um Partido Libertário? Pois é, em 2013, quando eu não era libertário ainda, e você provavelmente era um comunista, o Luiz Baldin era um dos fundadores do Partido Libertário no Brasil. Foi uma iniciativa lá em 2013 de vários libertários do Brasil. Ainda existem algumas pessoas associadas e tudo mais, mas a coisa está dormente por enquanto. Mas o Baldin, em 3001, é advogado tributário, se é que você me entende, e é um libertário muito bom de muito tempo antes da gente. Já viu palestra presencial do Roupa. É um cara fantástico. E a gente tem para deputado estadual o primeiro caso, e talvez o caso mais curioso de afiliação partidária do Brasil, que é o Bruno Souza para deputado estadual pelo 40-0-30. Entendeu? 40-0-30. Porque a galera fala, ah, mas ele está no PSB. Pois é, em Santa Catarina o PSB não tem nada de esquerda, é só mais um partido, ele está lá dentro e é um libertário, entendeu? Daí você coloca o libertário no Partido Socialista, ele se elege e tira o Socialista. Claro, essa é a piada, mas enfim. É um partido que não tem nada a ver, ele tem liberdade para atuar, e se você duvida disso, só vê os dois anos dele como vereador em Florianópolis, o cara ancapizou tudo o que ele podia ali, mano. Foi um negócio fantástico. Não sei como é que depois de dois anos disso alguém pode achar que o cara é infiltrado. Se o cara é um infiltrado, é o infiltrado melhor ator que eu já conheci na minha vida. Porque até a casa dele é tudo empilhada de livro de escola austríaca, emita um frio de uma para todo lado, né? Não sei, mas o Bruno Souza, 40-0-30, é um cara fantástico para deputado estadual aí. Inclusive amanhã eu estou saindo para fazer uma mega tour Santa Catarina com ele de eventos, mas enfim. Paraná. Paraná a gente tem o Carlos Osviontech, 3001, pelo novo, né? 30-0-1. E o Carlos é engraçado, porque a galera assim, um cara vem me perguntar no Twitter, fala assim, Rafael, mas esse Carlos aí, você conhece o cara? Eu achei as propostas dele legais, mas e aí? Você conhece ele? Eu falei, as propostas dele são muito legais, eu que ajudei a escrever, inclusive, né? Eu estou ajudando ele bastante na campanha dele. É um cara que eu conheço e já concorreu aqui em 2016 para vereador e eu apoiei ele. Conheço ele, estou ajudando ele na campanha dele, confio no cara muito, vai ser... E também já teve entrevista dele aqui, em que ele deu basicamente uma aula sobre o que é investir no Brasil, né? Quais são todos os processos e tudo mais. É um cara fantástico, um libertário muito bom, que vai ajudar a gente. E a gente tem para deputado estadual o libertário mais pé na porta que você vai conhecer na sua vida, provavelmente, que é o Paulo Demchuk 90190, que inclusive fez uma operação para cobrir radar e tudo mais. Ganhou a fama e você não ficou sabendo, fique sabendo. Procura Paulo Demchuk. Procura deputado estadual Radar Paraná. Você vai encontrar o cara 90190. Cara, eu não sei como é que alguém pode questionar esse cara. Se ele conseguir entrar na Assembleia do Paraná, meu Deus, vai ser muito legal isso aqui de ver. O Paulo é muito fantástico, já traduziu livros do Rothbard, inclusive, é um cara muito bom. Em São Paulo, nós temos para deputado estadual o Daniel José 30300, foi entrevistado aqui no canal, tem uma proposta para cobrar mensalidade nas universidades públicas de São Paulo, inclusive, para pobre parar de pagar a universidade para filho de rico, de funcionário público que ganha super salário, né? Que acontece em São Paulo isso. E é um cara que, assim, ele veio do nada, estudou com bolsa, ele sabe, ele é o criador do próprio destino dele, é um cara que sabe que você sair do nada para ir para algum lugar, você não precisa do Estado, falando, ai, coitadinho e tudo mais. Ele tem um histórico muito bom, o cara é um cara com um pensamento muito legal. E ele é um daqueles casos, assim, que não é um libertário estudado, assim, bom, ele é formado em economia pelo INSPER, então você não pode falar que ele é burro, mas, assim, não é um libertário estudado, mas esse é um dos vários casos que eu coloco aqui na lista de, mano, vai conversar com o cara, vai ver as ideias dele, começa a questionar e você vai ver o que vai acontecer, você vê que eu tenho um libertário ali dentro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro nós temos dois bons nomes para os deputados estaduais no Rio de Janeiro, e, assim, mano, cariocas, vocês estão precisando, né? Convenhamos, convenhamos, assim, se não der certo isso aqui, a gente vai ter que lançar o movimento o Rio de Janeiro é o seu país e fazer expulsão no Rio de Janeiro, porque, olha, vocês têm chance de se salvar, se não erguem esses dois caras aqui, é meio que aquele negócio que você se merece, né? Primeiro a gente tem o Pedro Duarte, que está trabalhando com empreendedorismo no Rio de Janeiro há muito tempo, ajudando gente, envolvida há muito tempo com isso, conhece toda a caba-raba, a legislação de como isso atrapalha a vida das pessoas e como também o Rio de Janeiro quebrou, é uma zona gigantesca e como salvar o negócio também. Ele está no PSDB, você fala, ah, PSDB, cara, o PSDB no Rio de Janeiro é desse tamanho, é um partido pequeno, não se preocupem com isso, não é nada demais, ok? E é o partido que deu espaço para ele, é muito legal, e o número 45450, então 45-45-0, Pedro Duarte é um cara fantástico. E a gente também tem o Paulo Gontijo, o Paulo Gontijo foi presidente do Livres Nacional por um tempo aí, inclusive naquela reorganização do Livres e tudo mais, também é um cara muito estudado sobre as contas do Rio de Janeiro, sobre a transparência, a falta de transparência que é, a entrevista dele foi muito boa, você vê que o cara conhece os gastos do Rio de Janeiro também, sabe muito bem como é que o negócio quebrou e o que tem que fazer para resolver. Bom, eu suspeito que boa parte da Lerj também sabe o que quebrou e o que tem que fazer, só que eles não querem, mas esses dois querem. O Gontijo também é um libertário muito bom, 23023, você fala, 23? É PPS? É, pois é, o PPS tem uma aula liberal lá dentro, ele tem liberdade para atuar, ele faz o que ele quiser ali dentro, tudo bem, não se preocupem, não tem nada demais, o PPS recebeu vários libertários lá dentro. E para deputado federal, a gente tem uma indicação, que eu sei que vai dar uma controvérsia, mas no fim das contas eu estou do lado dele em toda a treta que foi, que é o Leandro Lira, 3077 para deputado federal do Novo, teve uma controvérsia lá se ele poderia se candidatar ou não. Resumindo muito a história, eu estou do lado dele, eu acho que ele está certo no caso, é uma discussão que a gente pode ter lá na frente, mas enfim, o cara também teve uma atuação fantástica como vereador pelo Novo na cidade do Rio de Janeiro, defendo as nossas liberdades, e é um cara que defende liberdade mesmo, ele já tem histórico, você não precisa só ver as ideias do cara, você vê também o que o cara fez, você fala, ah, tá bom, tá certo mesmo, Lira é um cara muito bom, vai conseguir defender a gente do Estado aí. Minas Gerais, Minas Gerais vocês estão de parabéns, cara. Minas Gerais está voando no Movimento Libertário, é um negócio fantástico. Primeiro, a gente tem Bernardo Bartolomeu para deputado estadual 30 mil, 30, 000. Esse cara quase, dois palitos de distância, empugnou a candidatura da Dilma. Ele entrou com a ação contra a candidatura da Dilma, conseguiu levar ao Tribunal Regional 4 a 3 nos juízes, quase, cara, eu já estava festejando, mas não, é um ativista há muito tempo, não só está enchendo o saco da Dilma, está enchendo o saco dos políticos de Minas Gerais, dos estatistas de Minas Gerais há muito tempo. Inclusive, tem um vídeo em que o prefeito de Belo Horizonte literalmente chama ele para porrada. Então, se esse cara, como ativista de fora do Estado, já encheu o saco dos caras desse tanto, já fez esse estrago, imagina o que acontece se a gente colocar lá dentro. É um cara muito engajado, um cara muito motivado. E, mano, esse leão em cima da bancada em Minas Gerais vai ser maneiro, cara. Vai render, entre várias coisas, bons vídeos também. Mas esse cara é fantástico. E para deputado federal, nós temos três nomes. Cara, se combinar direitinho, todo mundo elege em Minas Gerais, como eu falei, está voando. Primeiro, a gente tem o Thiago Mitrô 3031, ok? O Thiago Mitrô, ele trabalhou na Fundação Estudar. O que a Fundação Estudar faz? Ele vai pegar a bolsa, traz bolsa, né? Recursos privados para pessoas estudarem em graduação e pós-graduação, inclusive no exterior. Então, é um cara que está ajudando gente a se educar se o Estado colocar as patas no meio. A gente pode continuar também. É um cara que trabalha também muito com liderança, com protagonismo, já ajudou muita gente a encontrar o seu caminho na vida. É um cara muito bem conectado e é um cara, assim, que ele chegou no movimento libertário recentemente, mas, de novo, é um daqueles desafios que eu falo para você. Fala com ele. Vai lá, fala com ele, veja como é a mentalidade do cara. Você vai ver o cara que tem um libertário ali. Em Minas Gerais, a gente também tem uma das pessoas que é um daqueles exemplos, assim, que o movimento libertário tem um monte de gente boa pra caramba que está quieto no canto dela, assim. Às vezes, você talvez encontrou a pessoa e nem sabe tudo o que ela fez pelo movimento libertário. E a Luciana Lopes, 3055. Além dela ser uma das fundadoras do Partido Libertário também, ser uma das fundadoras do LIBER, ela também já foi em Liechtenstein e recebeu um prêmio pelo avanço da Escola Austríaca, o prêmio Vernon Smith. E ela trabalha como consultora dentro da área de finanças públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a parte toda de fazer leis, tal, custos, etc., consultoria interna pra ajudar os estatistas desgraçados a estatizar desgraçadamente menos. Então, é uma pessoa também que, como o Cossentino, que eu falei lá atrás, sabe como é que é o processo de você fazer uma lei, todas as desgraças que os caras fazem, sabe como é que o negócio funciona e como é que você faz pra evitar ou, pelo menos, reduzir a coisa inteira, tá acompanhando as finanças desse Estado há muito tempo. E de Estado pra Federação, só aumenta o tamanho da Estrovenga, mas a Estrovenga tende a ser mais ou menos a mesma. É uma pessoa muito capaz e a pessoa fantástica também. Além disso, a gente tem o Gabriel Mendes, 3034. O Gabriel já foi professor também, é o coordenador do livro, presidente do livro no Estado de Minas Gerais, já foi professor da rede pública e tá muito ligado com a educação, é um cara que vai... Bom, todos os candidatos aqui vão defender a pauta de educação domiciliar, mas esse é o feudo dele, né? Essa área... Não, a educação é com o cara, o cara é excelente nessa área, tem um monte de ideias aí, defensor da educação domiciliar, tá fazendo uma campanha muito mais no interior do Estado, mas o Gabriel é um cara fantástico também, vai fazer um monte de coisa boa, é um libertário muito bom, 3034. E vocês têm um candidato a governador, cara, que corre um risco muito sério de ser eleito, né? Que é o Zema. O Zema, governador, né? O meu Zema, 30. Cara, o Zema é daqueles coisas, assim, de novo, não é um libertário, assim, estudado no livro, Rosberg, libertarianismo, e tudo, roupa e tudo mais, mas de novo, vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele, pergunta assim, Zema, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha daquilo? Vai, fica. Tem um libertário ali dentro, é um cara com uma trajetória muito boa, tá entrando na política só agora, depois de vários convites de outros partidos, inclusive, mas agora entrando pelo novo, e vai ver as propostas dele lá. Ah, eu não, a proposta mais maneira dele é a seguinte, ó, se eu eleito, eu vou dar 90 dias pra Assembleia Legislativa transformar o ICMS de Minas Gerais no mais simples do Brasil. Então assim, você já pega qual é a ideia do cara, tem várias outras propostas fantásticas, eu sugiro que você vai conhecer ele. E assim, convenhamos, né, a escolha pra Minas Gerais não tá muito difícil, certo? Porque você tem um cara que é amigo de bandido que faliu o Estado, e eu posso estar descrevendo o Pimentel ou o Anastasia, porque a única diferença entre os dois é que o Anastasia é amigo do Aécio, que é bandido, e o Pimentel é amigo do Lula que é bandido, entendeu? Dois bandidos que faliram o Estado, legal. Então assim, a campanha do Zema é assim, a gente tem esses dois palhaços e eu aqui com 9%. Partiu? Entendeu? É uma campanha muito massa dele e é um cara de boa qualidade que vai fazer um monte de coisa legal aí. Espírito Santo, Espírito Santo a gente tem o Ricardo Smarzaro, vamos lá de novo, Smarzaro, eu tive que treinar um pouquinho pra pronunciar o sobrenome dele certinho, 3 mil pra deputado federal, é médico, já atuou na rede pública também, ele é de Linhares, Espírito Santo, mais pro interior, o cara que entende muito bem de medicina, entende como essa história de SUS aí não funciona e nunca vai funcionar, esquece, uma desencana, tem que tirar o Estado dessa história aí, tem que libertar o mercado de medicina no Brasil, e também, já que a gente tá falando de medicina, em Goiás, a gente também tem o Alano Queiroz, 3010, que também é médico, e também conhece muito bem a regulação de como seguros de saúde no Brasil, foram destruídos por regulação, pela ANS, todos esses pesos aí, e como isso acaba pesando na sua cabeça, porque de novo, é a coisa que ele vê no trabalho dele, toda a burocracia, toda papelada, só pra poder ajudar alguém, uma desgraça gigantesca, o cara que vai fazer muita coisa aí pra melhorar a saúde no Brasil, e a gente também tem um deputado federal em Goiás, que é uma das histórias mais maneiras que eu tenho de Brasil, que é o Hélio Rodrigues 3000, o Hélio Rodrigues tem 73 anos, ele falou assim, ele não gosta de falar muito a idade, mas eu gosto de falar a idade, porque assim, é um cara que passou a maior parte da vida dele defendendo uma coisa que depois ele foi descobrir que se chama libertarianismo, falou assim, não, eu acho que as pessoas tem que ter a responsabilidade delas, as pessoas aprendem com seus erros, as pessoas tem que ser livres pra inovar, deixa os caras, tem um risco, mas as pessoas vão aprendendo, deixa lá, não tem essa, de ficar mandando a vida nos outros e tudo mais, passou a vida inteira nisso só pra agora descobrir que o que ele defendia se chamava libertarianismo e já teve uma atuação. Lá em 1989, quando eu não era nem vivo pra ser soça ainda, imagina, o cara já tava lá atuando pra ajudar a colocar o simples dentro da Constituição, pra ajudar a fazer várias coisas, fundou vários institutos, várias federações de pequenas e microempresas por todo o Goiás, é um cara que sabe muito bem como é que o empreendedor sofre e como é que foi todas as regulações, todo o governo tentando falar, não, agora nós vamos fazer um novo plano que vai salvar, já cansou dessa história, sabe muito bem, e quer continuar simplificando o simples, porque o simples tem muita coisa, mas só falta ele ser simples, né? E além disso, o Goiás também tem uma excelente deputada estadual de candidata que é a Desirê 25000, 25000, você fala DEM, pois é, o Novo não tinha candidata a deputada estadual e ela foi pro DEM, é onde ela tinha espaço, tem liberdade de atuar lá, tá muito bem, assim como também o Paulo Demchuk lá atrás, que tá aqui no Paraná pelo PROS, que eu esqueci de falar e tô colocando aqui, né? Tá pro PROS porque, ah, o Novo não tinha deputado estadual, então a gente vai no Partido Pequeno e participa lá, beleza, mas a Desirê também é o mesmo caso, né? Não tinha deputado estadual, então foi atuar no DEM, e a Desirê é uma libertária, que defende liberdade, claro, vê o Instagram dela, você duvida de mim, vai lá ver o Instagram dela, deixa ela falar por si, você vê o negócio, como é que é, e ela também criou um movimento com um nome fantástico, que é a Revolta do Pequi, eu achei muito legal, né? Você não pisa na cobra, não morda o Pequi, achei legal pra caramba, a ideia é um movimento muito massa, sugiro que você vá lá conferir também, a Desirê vai fazer um trabalho muito bom, já tem uma experiência de candidatura também, isso é sempre legal, isso sempre ajuda, e no Mato Grosso, a gente tem o Paulo Henrique Grande, o Paulo Henrique é um cara que sempre foi liberal, e não sabia também, foi só chegar nas ideias da liberdade de 2016, e agora tá fazendo a pós-graduação em escola austríaca pelo Instituto Mises, já vi palestra dele, o cara sabe bastante, é um cara muito técnico, conheço o cara, é um bom libertário aí também, pelo Mato Grosso do Sul, vai ajudar a defender a nossa liberdade aí, é um cara muito massa, que é tão no canto dele, mas cara, conforme você vai pescando as coisas ali, tem muita qualidade ali dentro. Bahia, quantos vocês acharam que ia ter uma candidata viável, libertária, na Bahia? Mas seja sincero, em 2015 você achou que você ia ser fuzilado na Revolução Comunista, vai, não precisa mentir, agora hoje a gente tem a chance de eleger uma deputada federal lá, Priscila Chamas, 30 a 30, é uma libertária de qualidade, jornalista também, sabe como é que é todas as esquerdas, chata e tudo mais, já fui fazer eventos lá com ela, uma pessoa excelente, muito corajosa, e também uma libertária ferrenha, não tem medo de incomodar os malucos não, e vai ser bem legal ver ela lá no, ver ela eleita lá, vai ser uma boa defensora de liberdades também. E aí nós vamos ao Sergipe, quando que você achou que ia ter um candidato libertário no Sergipe, né meu amigo? Ô louco, bichão. no Sergipe nós temos o Saulo Vieira, 33123, 33 está no PMN, é pois é, porque ele é candidato a deputado estadual, e não tem deputado estadual no novo, então tá vendo como a história se repete? Ele é um cara que trabalha até cair, porque eu basicamente quase presenciei isso, um cara extremamente dedicado, já virou Sergipe inteiro fazendo palestras, fazendo eventos e tudo mais, tá continuando virando negócio, e ele é o exemplo clássico assim, de como o teu trabalho pode fazer diferença, mas cara, ele não se elegeu vereador em 2016 em Aracaju por 49 votos, um voluntário motivado numa tarde fazia 49 votos, não subestime o quanto você pode ajudar esses caras, não subestime o quanto teu trabalho pode fazer diferença, ele tem uma chance muito real de ser eleito lá, 33123, o Saulo Vieira é um cara com um coração gigantesco, com liberdade de qualidade, gosto do cara, e também a gente tem um candidato a governador, no Sergipe, sim, que é o Milton Andrade 33, cara, assim, você tá na presença dele, já é uma aula de empreendedorismo, já é uma aula de como empreender no Brasil, e todas as dificuldades, e burocracias, e impostos, e etc, porque o trabalho dele, é recuperar a empresa falida, todas as histórias de desgraça, ele já viu nesse Brasil, sabe exatamente o que mata a empresa, porque é nisso que ele trabalha, cara, e assim, é um cara que, toda pergunta que você faz pra ele, ele te responde uma aula, cara, é um negócio fantástico, assim, um cara extremamente motivado, e acho que ele pode fazer uma grande defesa da liberdade, aí, no Sergipe, tô apoiando o cara ali, bem legal, Alagoas, a gente tem um caso também, de uma pessoa que é libertária, e não sabia, que é a Maria Tavares 3030, e assim, de novo, não é uma libertária estudada, não é, não é, não é, olha lá, converse com ela, veja os princípios da pessoa, são princípios individualistas, respeito ao outro, liberdade, propriedade, cada um tem sua inteligência, cara, a gente não pode proteger as pessoas dos erros delas, elas vão, elas têm que aprender com isso, não tem que ter regulação, porque isso aí, deixa as pessoas aprenderem, são todas as ideias libertárias, é só, você ir vendo, ah não, então a conclusão lógica disso, é isso aqui, tá vendo, é o que você sempre achou aqui, e agora você descobriu que, na verdade, tem um rolê gigantesco, ao redor disso, Maria Tavares 3030, e cara, assim, você não pode dizer que falta coragem ali, certo, porque ela também resolveu peitar, a velha política, do Alagoas, ok, você não tá peitando a velha política de São Paulo, né, você não tá peitando a velha política do Rio Grande do Sul, você tá peitando a velha política do Alagoas, cara, onde o bicho desaparece e acabou, entendeu, e começou a expor também, o que os deputados federais estavam fazendo lá de errado, o que estão gastando, não sei o que, votações bizarras, não sei o que, e que eu saiba, já tem dois processos nas costas, os caras ficarem incomodados e partirem pra cima, então a pessoa que literalmente se colocou na reta do negócio, não tá brincando, é uma pessoa séria mesmo, você vê que é um comprometimento bom, Pernambuco também, Pernambuco tá voando, primeiro você tem uma pessoa, que a melhor descrição pra ela, é que ela é uma força da natureza, entendeu, tipo, tem certas coisas, que você pode se preparar, pro fato que ela vai vir, você pode tentar evitar, você pode tentar desviar, você pode tentar fazer o que você quiser, mas essa coisa vai acontecer, e essa coisa é a Carla Falcão, a Carla Falcão, meu, guarda o nome, essa guria vai longe ainda, 23123, ela está no PPS, é porque o novo não tem candidato, tem o estado estadual, então ela foi pro PPS, né, ela é do Livres, e cara, só vai ver a história dela, pelas palavras dela, o estado fez de tudo pra ela dar errado, e não conseguiu, ela deu certo mesmo assim, é uma pessoa que já trabalhou com um monte de coisas, e faz 17 coisas fantásticas, antes de tomar o café da manhã, mano, e só pra adicionar, minha mãe também viu a entrevista dela, que ela deu aqui, né, com toda aquela burocracia de Pernambuco, ela falou, Rafael, queria mudar meu título de eleitora pra Pernambuco, só pra votar nessa menina aí, então, confia na minha mãe, ela é uma boa pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo. Pra deputado federal, nós temos o João Antônio 3031, o João Antônio, a gente vai ter um projeto de educação libertário, eu acho que isso já fala bastante, né, já deu pra sacar, e cara, é um cara, tem 20 anos aí de experiência, mais ou menos, eu acho, alguma coisa assim, na área de educação também, educação distância e tudo mais, e também é um empreendedor que já fez um monte de coisa, e já se ferrou pelo Estado por um monte de coisa, e, cara, só conversa com ele, ele é um dos caras que tem também a promessa de que no discurso de posse, vai falar que imposto é roubo, já tem quatro promessas dessa, diferentes, então se a gente combinar direitinho, vai ficar todo mundo PT confuso ali, vai ser muito legal de ver isso, o João Antônio, cara, ele também tem um coração enorme. Rio Grande do Norte, a gente tem o Arthur Dutra, que está no SD 7700, 7700, e ele está lá, porque ele tem um trabalho já com um monte de gente do Livres, também é bastante tempo, tem um trabalho com um monte de gente também que está deputado estadual, e daí se ele tivesse que ir para o Novo, ia ter que abandonar todos os deputados estaduais, o que ele fez com todo o trabalho, então imagina, você monta o negócio todo, aí só joga os caras para trás, só para ser deputado federal, não, tem que manter aquele compromisso que você tem, eu achei isso muito legal dele, sendo que está no Novo, só o peso da marca já ajudaria, mas manteve esse compromisso, eu achei legal, está no SD, tem liberdade de atuar, é um cara muito bom, grande defensor da liberdade, é um cara muito motivado também, só vai ver no Instagram dele, quanto o cara está rodando o Rio Grande do Norte trabalhando, nossa senhora, é um cara muito bom, vai ser um excelente defensor da liberdade aí, Arthur Dutra, e para encerrar, a gente tem, basicamente, onde quase tudo começou, inclusive esse canal, que é o Rodrigo Sarajeva Marinho, a gente começou e terminou com isso, porque a gente começou com o Fábio Osterman, 3300 para deputado estadual, em Rio Grande do Sul, eu passei por tantos estados que já está dando branco, e o Fábio estava dando uma das palestras, num evento que eu tive a ideia de fazer esse canal, e a gente termina com outro cara, que também estava dando uma palestra, num evento que foi onde eu tive a ideia de fazer esse canal, então dois caras diretamente responsáveis pela existência desse canal, que é o Rodrigo Sarajeva Marinho, Rodrigo Marinho, 3033, está indo a deputado federal, e esse cara também, o que ele está trabalhando, é uma coisa fantástica, eu convido vocês, vai lá no nosso site ideiasradicais.com.br, e lá você pode registrar um grupo de estudos e tudo mais, vai lá no Nordeste, você vai olhar e falar, caramba, mas tem grupo no Ceará para todo lado, você vira uma pedra, tem três, pois é, isso aí, é obra do Rodrigo Marinho, o cara virou o Ceará pelos últimos anos, década mais, talvez, alguma coisa assim, acho que já dá década, aí formando grupos de estudo, ele tinha uma meta, quando a gente viajava, já, porque agora já viaja, já tem grupo a todo lado, mas de criar um grupo, onde quer que ele fosse, já rodou o Brasil várias vezes fazendo isso, fez uns sacrifícios enormes, em nome da liberdade no Brasil, e agora está indo a deputado federal, 3033, e cara, é outro também que falou, para um discurso de imposto, vamos meter o imposto de roubo lá, cara, então vamos eleger o cara, porque vai ser um discurso de imposto bem louco, cara, eu quero estar lá em Brasília, comemorando isso, vai ser muito legal, enfim, esses são os nossos candidatos, e eles precisam da sua ajuda, especialmente de voluntários, ok, doações ajudam, mas cara, equipe, mano, alguém assim, como vocês, que já conhece melhores ideias da liberdade, que é uma pessoa motivada, que consegue explicar isso para alguém, com calma, que não é só aquele panflete tipo, mas que vai se engajar, cara, você pode fazer muita diferença nisso, é por isso que é legal, quando alguém ganha assim, por 36 votos, que você pensa, nossa cara, foi eu, foi o que eu fiz lá, que fez a diferença, isso é legal para caramba, e eles precisam dessa ajuda, eles precisam desse engajamento, dessa divulgação e tudo mais, você pode fazer a diferença, e cara, a gente está aqui em 2018, com a chance de eleger muitos candidatos aí, cara, quando você achou que isso ia estar acontecendo? Três anos atrás, você não achava isso, a gente tem agora, e a gente tem muitas coisas fantásticas, para construir pela frente, com esses caras, com mais outras pessoas, com esse canal, mas agora a eleição, a gente tem aí menos de 20 dias, e você pode ajudar, muita coisa, contate eles, links vão estar na descrição, mas por esse vídeo é isso, tchau, tchau.